Alô meu amigo, alô minha amiga, tudo bem com você minha amiga? Eu espero que sim. Eu me chamo Luciano Henrique, estamos começando a partir de agora mais um episódio do Baldo Luciano, onde você, meu amigo, você aí que está me vendo do outro lado, vai matar a saudade da televisão de antigamente, aquele programa no qual você assistia, do tempo que você era jovem, do tempo que você era adolescente, aquele programa que marcou a sua infância, a sua vida, você vai matar a saudade aqui, meu amigo. Seja bem-vindo ao meu canal. E você, meu amigo, meu amigo, você que está assistindo os meus vídeos, se você gosta do meu canal, se você curte os meus vídeos, não perde tempo não, meu amigo. Já se inscreve no meu canal, já ativa o sino de notificações. Por quê? Quando eu peço para ativar o sino de notificações, o que vai acontecer? Você vai ser notificado pelo YouTube avisando que eu, Luciano Henrique, postei um vídeo fresquinho no canal. Aí você vai receber essa informação e vai assistir o vídeo antes de todo mundo, meu amigo. Olha só que beleza! Outra coisa que eu peço também, meu amigo, dá um like nesse vídeo, dá um like nesse vídeo, dá um like nesse vídeo, dá um like nesse vídeo. Por quê? Quando você dá um like nesse vídeo, você vai mostrar para o YouTube que você gosta dos meus vídeos, gosta de todo o conteúdo que eu posto aqui no meu canal. Com isso, você, meu amigo, vai fazer meu canal crescer. Olha só que maravilha! Outra coisa que eu peço também, compartilha esse vídeo, compartilha esse vídeo, compartilha esse vídeo, compartilha esse vídeo. Para você mostrar para o Mãe, para o Pai, Cachorro, Papagaio, Periquito, seja lá quem for. Baú do Luciano, onde você aí que está do outro lado, vai matar a saudade da televisão do passado, que hoje em dia não mostra nada disso. Pessoal, é o seguinte, antes de eu começar o episódio de hoje, quero mandar um alô, mandar um abração, um alô especial, aquele abraço de minha parte. Ao Thiago Prado Nunes, a Mônica Lissone, ao Fernando Assis, a Lini Lavecas, ao Mark Neto do Canal Mofo TV, lá do Rio de Janeiro. Alô, Neto! Um abração para você aí, viu? Para o Caquero João Ferreira, de Natividade da Serra, São Paulo. Para a Erika Silva, de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Para o Nilton Augusto, para a Vivian Rosa e para o William Souza. O meu abraço, o meu carinho a todos vocês aí, ok? Vamos em frente! E agora, meus amigos, sem perder tempo, já vamos direto para o episódio de hoje, sem encheção de linguiça, que é sensacional. Pessoal, é o seguinte, esse vídeo também faz, ou seja, o playlist que eu já fiz desse canal faz um baita sucesso, que, claro, o episódio de hoje, a pedido de vocês, a pedido de vocês, vai ser, vamos matar a saudade mais um pouco das provas doidas e malucas das extintas Olimpíadas do Faustão, que ficou no ar entre 1989 e até 1994, que passava dentro do domingão do Faustão, do extinto domingão do Faustão, que acabou em 2021. Começou em 89 e ficou no ar até 2021. Pessoal, a gente vai lembrar outras pessoas que participaram das provas, novas provas, ou seja, aquela mesma maluquice de sempre. Ou seja, a gente vai matar mais um pouco a saudade das Olimpíadas do Faustão. Então, o episódio de hoje, matando a saudade das Olimpíadas do Faustão, parte 4. Mas antes, abertura! E agora, meus amigos, já vamos direto, já sem perder tempo. Vamos agora matar a saudade da este... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto